Meninas do meu Brasil, ziu, 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 sabe que a Cris não consegue falar muito com isso aqui, então vou tirar pra poder a gente começar a conversar. Hoje, meninas, fui convidada pela Gil pra cuidar dos meus pés. Gente, eu adorei, porque primeiro que o meu pé, de noite chega tá pegando fogo, vocês já sabem que eu ando demais, né? Olá, Alia, já chegando o povo aqui, Gil, se apresenta aqui, Gil, vamos dar um bate-papo aqui com essas mulheradas que moram aqui em Sobradinho 2, Sobradinho 1, DF 425, gente, hoje eu estou na DF 425, viu, Thaís? Viu, André? E essa aqui é uma boa, gente, é uma dica maravilhosa pra quem quer ficar com o pé de nenê. Bora lá, então, bora se apresentar. Gil, quanto tempo você tá aí no mundo dos pés, né? No mundo da beleza da mão, do pé, dessas mulheradas aí do nosso Brasil? Há uns 30 anos. 30? Essa é tão boa. A base, 30 anos. Ah, essa é tão nova, mulher, que tem já 30 anos, assim. Pra ser exata, 26 anos. Ah, tá, porque é a idade da Cris, 30 anos. Mentira. Pra ser exata, 26 anos. Gente, 26 anos. Ela me encontrou na internet. Oi, Tamiris Alves. Ela me encontrou na internet, começou a me acompanhar e falou assim, Cris, eu posso te presentear? Claro, eu gosto de ganhar presente nela. Eu queria cuidar dos seus pés. Só que Gil não cuida só dos pés, gente. O que você mais faz? Faz pras meninas aqui saber um pouquinho mais sobre você, Gil. Eu sou designer de unhas, faço alongamento, faço manicure e pedicure normal. Também sou extensionista de cílios, last lift e depiladora. Gente, eu falei pra ela que eu vou fazer a deplasa. Será que eu deixo o meu suvaco crescer, o cabelo? Mas embaixo também. E aí, né, claro que vocês não vão ver, mas vocês vão ouvir se eu vou gritar ou não. Porque assim, a gente só... Se eu gosto de fazer ao vivo, é assim. Tem que saber se é bom ou não, né? Garanto 100% do meu trabalho. Você garanta 100%? Garanto. Tá vendo, gente? Quando a pessoa é boa... Oi, Rérica! Tudo bom, minha querida? Quando a pessoa é boa, ela já fala logo assim... Cris, eu garanto. Porque quando a gente fala que garante, é porque o negócio é bom mesmo, né? E eu, gente, vou deitar ali agora. Vou ter um momento de relaxamento. Só que vocês vão ver que meu pé tá uma meleca. Meu pé tá sujo, entendeu? Meu pé tá com rachadura. Falei, nego, eu tô até com vergonha. Ela falou, não, mas eu tô aqui pra cuidar do seu pé. Então, meninas que andam muito, que trabalham muito, eu quero que vocês acompanhem... Olha aí, o Zéias aí também, a Zéias! Eu quero que vocês acompanhem na íntegra, entendeu? Esse spa dos pés pra vocês aí agendar, marcar um horáriozinho. Ela tá ficando aqui aonde mesmo? Você fica de um ano? Ah, deve 425. Podomínio, mansões... Do lado do corpo, gente, é do lado da entrada do residencial Sobradinho 2, né? É residencial 2, né? É, condomínio, residencial, mansões, Sobradinho 2. Que fica ali depois, sabe, não tem aquele balãozinho? E tem uma academia, que é academia saúde? Aí você entra por detrás pra quem vai pro condomínio mesmo. Gente, é num prédio ao lado, lindo, maravilhoso. É em casa, gente. É em casa, é aconchegante. Ventilato, que ó, meu cabelo só não tá balançando aqui, mas o ventinho tá bem gostoso. Então, a gente vai relaxar, beleza? Eu vou pedir pra filha dela gravar esse primeiro contato. E a Gil vai falar pra vocês como é que realmente me afeta. Mas não fica me chamando de pé suja, não, tá, gente? Gil, aí antes disso, antes da gente começar, você tem rede social? Tenho, tem o Instagram, gildesigner. Pode me seguir lá no Instagram. E depois eu deixo o número do meu WhatsApp. A gente vai deixar a minha inscrição do WhatsApp pra vocês agendarem, mas eu quero, meninas, um retorno. Tipo assim, vai vir e vai ter que falar pra Cris se realmente gostou, porque eu vou falar hoje pra vocês. Ao vivo! Então, Manuzinha, faz favor aqui, gente. Eu vou chamar aqui a ajuda dos universitários, porque eu vou ter que me deitar, né? Então, bora lá. Aqui, ó. Pode olhar aqui já, que a gente já virou. É, tá vendo? A gente já virou. Gente, deixa eu até mostrar que hoje eu vim com a ceia linda, ó, meu look hoje. Hoje tá maravilhoso que você gostou, Gil. A mim. Ah, eu também achei. Ai, pode mostrar esses meus pés. Ai, gente, eu vou dormir desse jeito. Esses meus pés aí que tão detonados, não tá, Gil? É, mas a gente vai dar um jeitinho neles aqui. Sabia que fica quente à noite e eu tenho que, de vez em quando, passar um creme, rolar em uma meia, pra eu poder tentar dormir normal, é? Essa chave, porque fica bem assim, ó. Bem aqui na chave, essas, mais grosso, sabe? Parece que fica pegando fogo. Deixa eu só pegar os presentes, que eu esqueci de pegar. Só um minutinho. Gente, mas olha aí meu pé como é que tá. Eu usei um sapatozinho ali, gente, que manchou meu pé. Então, vocês vão ver que tão pretinho, né? E também, gente, tá assim com essa um pouquinho bem grosso. Vocês, mulheres do meu Brasil, que tiver um pezinho assim, que não adianta ele fazer só a unha, gente. Na hora de namorar, como é que passa o pé? Fica arranhando lá? Dá não. Então, meninas, vocês têm que cuidar do pé também. E os meninos também, os homens que gostam do seu pé também. Que bem tratado, que eu acho que é um local do corpo que a gente, às vezes, não dá tanta atenção. Que é o solado do pé, gente. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Num tempo seco, é horrível. Rachaduras. Aqui o meu pé não tá rachado, não. Mas se você tiver com probleminha com o seu pé rachado, com o seu pé bem, bem maltratado, gente. A Gil vai resolver pra você. Vai lá mostrar ali o que que ela vai tá usando. Se tiver algum comentário aí, Manu, fala aí pra gente, tá? Já vem perguntando, responde. Então, a gente vai começar lixando o seu pé. Lixa seco, tá? Não é molhado. Antigamente usava essa técnica de lixar molhado. Não dava muito resultado, não. Aí, antes de aplicar o produto, eu vou dar uma lixadinha nele. Tá bom? Esse procedimento dura quanto tempo? Ah, de 25 a 30 minutos. E o resultado é notório, na mesma hora. O resultado é na hora. Terminou o pé de princesa. Exatamente. E ele dura bastante dias, tá? É, né? Quanto tempo que é recomendado, Gil, das pessoas estarem fazendo esse tratamento nos pés? Duas vezes por mês é o suficiente. Duas vezes por mês. Faz o pé de 15 em 15 dias? Pode estar fazendo. Dependendo do pé que você... Nossa, aí tá bem grosso, tá vendo? Eu não tô nem sentindo. Ó. Se o pé estiver bem grossinho, aí dá pra fazer mais vezes. Depois eu mantendo uma vez por mês. Aí, Gil, explica aí que você faz a unha, né? Você faz o procedimento. Você tem um pacote aí, né? Na verdade, pra fazer todo esse procedimento? Isso. Eu faço o pé e a mão e mais o espaço dos pés. Quanto que fica pra mulherada já saber aí? 50 reais. 50 reais. Mas vai ter alguma promoção ou esse é o preço único? Não, a gente vai ver aí um desconto, né? Pra seguidoras da Cris. Então, tá vendo, mulheradas e homens do meu Brasil, seguidores, sem desconto. E vale a pena, gente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Cuidado o pé. Eu ainda não tinha cuidado. Ninguém me chamou pra cuidar do meu pé. Agora achei Gil. Que a Cris anda demais. Vocês vê que a Cris fica andando, não é como é que ficou meu pé. As pessoas que trabalham em pé tem muito problema também, né? Tem. Com rachadura. Calosidade. Você trata também esses calos? Trato. Gente, maravilha. E se a pessoa quiser que você atenda ela na casa dela, pode? Pode? Você vai ou não? Só que mesmo. Atendo. Mas aí eu tenho um custo do transporte, né? Entendi. Mas tem gente que tá pagando, né? É um custo extrazinho do transporte. É, o extra do transporte. Exatamente. Paga Uber, gente. É mais barato. Ou então vem buscar. E aí, galera, como eu tava falando pra vocês, a Gil, ela tá aqui, não é Riká. Não é Riká não, gente. É, é só Riká. Condomínio Residencial, Sobradinho, Residencial 2. Eu nunca sei quando é esse condomínio aí. Minha irmã até mora aqui do lado, te falei, né? Residencial Sobradinho 2. Residencial Sobradinho 2. Que fica atrás da academia, gente. Aquela academia saúde.com. Nossa, aqui, Manu. Mas eu vou falar pra vocês. Esse grossinho aqui do pé, ó. Ele vai sair tudinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hoje eu vou ter pé de bebê. Hoje eu posso, namoré, passar o pezinho. Que não vai arranhar, não? Com toda certeza. Vem aqui, Manu. Deixa eu falar com ela aqui. Vem aqui. Deixa eu falar com o povo aqui. Volte aqui. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Na hora de namorar, aí você passa aquele pezinho. A unha tá feita, tá lindo, o homem tá achando lindo. Mas aí, na hora de namorar, como é que faz? Quando você passa aquele pé grosso. Não tem, não pode não. Nem meninas e nem meninos, viu? Tem que cuidar do pezinho. Então, vamos, vamos. Mas pode ir falando o número aí, não? Do WhatsApp, pra pessoal já querer, de repente, entrar. Vamos falar de novo a rede social aí. Pra pessoal ir lá e ver o trabalho da Gil, gente. Gil Design. Gil Design. Lá no Instagram. Instagram. Chega lá, já dá uma olhada. Fica na curiosidade. Porque ela faz de tudo. Livre. Como é que é os procedimentos que você tá fazendo mesmo? Pode, 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 eu vou falar pra ela, a moça vai lá agora. Leste, lit. Tá, de quanto? Vamos falar já de valores, o povo gosta de saber de valores. Vamos, vai falar, cada procedimento que você faz tá quanto. O meu Leste, eu tô com promoção, eu tô cobrando 60 reais. 60, explica o que que é o Leste, pessoal. O Leste, lit, é o antigo permanente de cílios. Hum, né, que o pessoal fazia, aí eu vou, é um tratamento no próprio cílios. Ajuda a crescer, desenvolver. Não, ele vai, é, curvar, alongar o próprio cílios natural, né? Ah, ele, o tílio aqui. Dura uma média de dois meses. Ah, eu tô com promoção, tá? E não precisa, então, ficar passando rímel todo dia. Pode, pode usar rímel, mas... Pode usar? Aham, a técnica de extensão não pode usar rímel. Ah, sim. Em questão, quando se passa rímel, ele pesa e vai caindo, pode cair até os cílios naturais da pessoa, né? Ah, então é muito mais saudável fazer o lifting? Eu aconselho o lifting, porque é nos cílios naturais, então... Não danifica, né? Não danifica, não tem perigo de cair. R$ 60,00, né? E deixa eu te falar, você falou da sobrancelha, é na pinça? Eu faço na pinça, na linha, na cera. Ai, gente, eu quero ver também. Do jeito que a cliente... Que dói menos? Na pinça, na cera, não sei. Por enquanto a gente vai ficar quanto tempo assim? Uns 10 minutos. Ah, tá, posso sentar, né? Ah, então por enquanto eu vou falar com vocês aqui, já já eu chamo a Manu. Deixa eu voltar aqui a câmera pra mim. Aqui, aparecida. Você adorou a aparecida, aparecida lá do Vashon. Gente, então, como vocês estão vendo, hoje o cuidado dos pés aqui com a Cris, né? Porque a Cris também merece, né? Meu Deus do céu, ando demais. É igual a notícia ruim? Não, porque eu não sou notícia ruim. Agora, vamos explicar. Aí, a gente... Então, esses meus cílios aqui, eu posso fazer ele. O meu próprio cílio é natural, sem colocar... É... Extensão. Nenhuma extensão. Gente... Ele vai ficar curvadinho, ele vai dar um efeito alongado. Fica coisa mais linda, gente. E posso utilizar meu rímel normal. Pode usar seu rímel normal. Durante seis meses, durante dois meses, eu tenho essa fixação, né? Exatamente. Por apenas R$60,00. Ah, é. Eu tô com promoção. Nossa, que legal. Cara, o que que a gente tem... Aí tá, a sobrancelha. A gente pode fazer a sobrancelha na rena, tudo direto. Não me explica, eu também não sei falar muito sobre isso, não, amiga. Eu faço o design de sobrancelha, normal, né? O desenho. E tá quanto? E aplico a rena. O design, R$30,00 e com a rena, R$40,00. R$10,00? É. A rena é cara, é? Hã? A rena é cara? É cara. O que é cara, a gente tem que pagar mais caro, né, gente? É R$10,00 a mais pra você ficar. Mas assim, eu vou fazer um... Vou dar um desconto legal pra... Olha só, eu gosto, assim, quando minhas seguidoras vêm e ganham desconto. Porque não adianta só a Cris ganhar as coisas, não. Porque eu gosto que as minhas seguidoras ganham também. Então vai ter desconto. Então bora lá. Pé e mão. Se a pessoa quiser só pé e mão. R$35,00. R$35,00. Aí se a pessoa quiser o spa completo do pé, que tá com aquele... Com aquele pé craquelento pra poder descraquelar. Paga mais quanto? R$15,00. Gente, mais R$15,00. R$15,00. Eu vou deixar aí aparecido o número dela. Então sai no valor total de R$50,00 pra pessoa sair com o pé lindo, né? Pé lindo. Gente, os homens também pode fazer, entendeu? Não precisa pintar. Vai passar só uma base. Mas os homens também tem que fazer a sua unha. Tem que fazer um tratamentozinho. Depois eu vim mostrar aqui completíssimo. A gente agora vai ser amiga. Ela vai cuidar de mim. Então vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês. Hoje vai ser só o spa dos pés, tá? Aí o que você tava falando pra mim? O que faz mais? O que tem mais? Então a gente falou da sobrancelha. Depilação. Ai! Gente, depilação. Depilação completa. Muito tempo que eu não faço esse trem de depilação. Porque eu sinto muita dor. Nossa, minha depilação não dói. Não dói? Meu Deus do céu. A Cris vai ter que fazer ao vivo pra mostrar se dói. Não vou nem testar antes, não. Porque se ela tá falando que não dói. Se Ju falou que não dói, não dói. Mas que eu posso dar um gritinho assim, né? Ai! É louco que você vai sentir, né? Mas não é nada... Não é nada... Ai, meu Deus do céu. Porque, olha... Nada melhor, gente, também que andar com a virilha limpinha, né? As axilas, as pernas. A mulher tem que estar meio assiada também, né? A gente tem que estar cada vez mais bonita. Não é só para as outras pessoas. É pra gente mesmo. Eu gosto muito. Só que eu... Depois eu tomei trauma. Porque doía tanto. Eu fiquei traumatizada, sabe? Falei, não aguento mais. Não aguento. Porque quando chegava pra fazer... Pá! Eu... Ai! Eu tinha uma pessoa que me depilava. Eu adorava ela também, gente. Era linda. Era lá do Varjão. Mas quando ela me depilava, eu xingava até a terceira geração que ela tinha. Tadinha. Mas depois eu fazia as pazes. Não, eu fazia as pazes. Depois que acabava aquela... Que parecia uma tortura, gente. De verdade. Você viu o resultado, né? Tudo lindo. É, não. Aí depois achava lindo, né? Dava um beijo nela. Fiquei esquecendo o nome dela agora. Se não, eu ia mandar um beijo pra minha amiga. Ia lá no Varjão, né? Ó, essa mesma, essa minha amiga que é parecida, é lá do Varjão. Né? A parecida vem fazer uma visitinha. Que é aqui do lado, na DF 425. Oséias, Oséias. Eu nunca sei qual que é. Oséias. É, Oséias. Precisando ir lá armando o cabelo. Ai, você é cliente dele, né? Exatamente. Gente, tá vendo? Cliente do cliente, do comerciante, do comerciante. Trocando serviços maravilhosos. Tem que vir cuidar do pé também, viu, bebê? Não adianta só cuidar dos cabelos. Não vem. Cuidado, pezinho. Deixar ele que nem pé de bebê. Porque a gente tem que estar com os pés bem tratados também. Não é só a manicure, né? É, antigamente o povo lixava, cuidava mais dos pés, né? É, hoje em dia não tem mais essa técnica, tipo, o pé de molho, de lixar nem nada. Mas graças a Deus o mercado, ele inova sempre, né? E aí ele cria produtos que ajudam muito o trabalho da gente. Hoje, é, antigamente, meu Deus, se a palha e chapa era uma hora aí, né? Assim, com muito esforço. E às vezes até machucava a cliente, né? Porque queimava. Hoje em dia, com essa técnica do espaço, você usa quais produtos aí nessa técnica? Eu uso os da reforço. Hum, esse é um especializado, né? Especializado. Qualquer pessoa pode usar esse aí ou não? Tem que saber, tem que ter. É, porque ele é um produto químico, né? Aham. Então, assim, se não souber utilizar... Ele também pode machucar, né? Então, gente, ó, fica a dica. Profissional é profissional. Às vezes a gente tenta usar essas mesmas técnicas em casa e não dá o mesmo efeito ou não vai ficar legal. Então, você... 50 reais pra você sair com a sua unha cutilada, né? Tanto da mão quanto do pé e sair com o pezinho de bebê... Gente, é bom demais. Cris, ela atende em casa, em domicílio? Se você pagar o Uber pra ela ir e vir, sim, não tem problema nenhum. Ela leva o material e faz o atendimento na sua casa. Caso contrário, ela vai te receber aqui na casa dela, gente. Que fica aqui na DF 425. Assim que eu terminar a live, eu vou colocar o número de telefone. E eu vou pedir pra vocês... Compartilhem aí, já que vocês estão aqui me assistindo ao vivo. Às vezes a gente pode levar outras pessoas. Ó, muitas idosas, muitas das vezes, é as que mais sofrem também. Porque tem... Ah, começa a adquirir aquelas rachaduras e elas não cuidam. Quando vai cuidar, já tá muito dolorido, gente. É muito dolorido quando você... Vocês já tiveram aquela rachadura no pé? Então, não são só as mulheres. Os homens também têm que ser atendidos, tá? O importante é você estar com o pezinho cuidado. Não deixe o seu pé... Não tem uma saúde adequada, entendeu? Vamos cuidar dessa saúde. Você tava me falando que você já pegou uma cliente que ela tava com um problema no fígado e você viu e orientou que ela fosse ao médico. Como é que foi isso? É porque o pé da gente, ele tem... Ele mostra, né, alguns problemas de saúde. E essa cliente, ela tava com muitas bolhas no pé. Bolha? Então, sintoma... Né, assim, umas bolhas de ficar santa, né? Um sintoma de crescimento, que tá muito legal. Tá vendo, gente? Tá vendo? As pessoas, a gente acha que os nossos pés não é importante, mas o nosso pé é um dos mais importantes, que deixa o nosso corpo em pé. Olha só, se você tiver com o pé machucado, uma unha encravada, incomoda demais, né? E você tem o seu pezinho bem tratado. Mas tá hora de namorar é a melhor coisa que tem. Eu vou falar isso porque, meu Deus do céu, esses dias eu quase morri. Eu tava quase fazendo um... Parecia um trator. Um rastelo. Sei lá, passei o pézinho assim, ó. O cobertor chega e ficou grudado. Não vai deitar aqui e fica ralando na cobertor. É horrível. É horrível. Eu tô falando que eu tive que colocar o creme em uma meia esses dias pra poder tentar. Eu dormi, porque além disso, meu pé tava... Eu tava sentindo meu pé muito quente. Nossa, horrível. Mas eu vou mandar aí já, sim. Eu quero que vocês compartilhem essa informação. Eu quero que vocês venham. Vai ter um descontinho quem for o segredor da Cris, tá? Já entra na rede social dela aí, que é Gil... Gil Design. Gil Design no Instagram. Facebook não tem, né? Não. Não, gente. Mas quem... Eu tenho o meu pessoal, né? Eu não tenho página no Facebook. Ah, de trabalho. De trabalho é só lá no Instagram, né? Não tem problema não, que a Cris mostra é assim, ó. O pezinho aqui, ó. Ó, como é que tá o pezinho da Cris. Embaladinho. Bonitinho. Ajeitadinho. Oi. Hoje você tava com saudade de mim, né? Aparecida. Minha amiga, já começa a compartilhar. Eu quero retorno. Eu quero que vocês venham cuidar do pezinho de vocês. Assim como eu tô cuidando. E eu quero também que vocês me falem. Ó, Cris, eu adorei. Cris, ó, não gosto... Porque ela garante o trabalho. Pode falar que eu garanto. Se não gostar, minha filha, ela nem cobra. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Que quem garante o trabalho é assim, né? Então, vamos ver como é... Já, já, já vai poder tirar? Como é que é? Vamos, vamos, vamos. Ô, ô, assistente! As universitárias... Eu vou pedir ajuda às universitárias. Que o braço da Cris não chegue ali do outro lado. Eu vou virar a câmera aqui, tá? Aliás, vira já a câmera aí. Vira aí. Vira a câmera aí. Deixa eu virar a câmera aqui, gente. Que ela não quer aparecer. A gravidinha mais linda do Brasil. Que tá vindo aí trazendo o Heitor. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Eu já até senti um alívio aí, assim, sabia? Já com esse cremezinho. Nossa, ó. Como é que tá aí? Quer ver? Depois eu vou ver. Tá saindo? Tá falando o que você tá fazendo com o meu. Tá saindo a calosidade. O produto, ele meio que derrete a calosidade. Tem idade ou qualquer um pode vir aqui? Qualquer um. Qualquer um, né? Lembrando que é 50 reais. E se a pessoa só quiser vir fazer esse procedimento que eu tô vindo fazer hoje, quanto que é? É 15 reais. 15 reais ainda também? Com seguidoras da Cris. Olha só. Eita, eu vou mandar minha irmã vir aqui amanhã. Se ela tiver com o pezinho dela rachar. Hoje vem o que a gente faz. Gente do céu. Não vou nem querer pisar no chão. Ó. Eu tô sentindo. Olha aqui. Aquelas rachadinhas que tinha. Já tá caindo. Meu pé tava já meio rachado mesmo. Amiga tava, não tava pé de princesa não. Como é que pode a Cris, assim, ficar sem pé de princesa? Não, mas agora você vai ficar com o pezinho de princesa. Não, e as mulheradas também. Todas as minhas seguidoras eu quero que venham pra cá ficar com o pezinho de bebê, de princesa. Gente, porque eu vou falar uma coisa pra você. Não tem nada melhor não, viu? E ainda sai com a unha cuticulada. Você faz alongamento também, assim, já que gelo é? Faz fibra de vidro. Quanto que é aí pro pessoal saber? A gente esqueceu aí. 120 reais. 120 reais. Dura quanto tempo? Qual que é melhor? De gelo ou de vidro? É de vidro, né? Que a durabilidade é melhor. Aí depois eu vou querer colocar uma de vidro. Eu nunca coloquei uma de vidro. Não, eu achei que você tava com um idzinho. Não, eu tava com uma de gelo que eu vou colocar amanhã. Eu gosto de minha glândia. Eu queria ter nascido com um glândia, né mãe? Se a gente não nasce, tem como colocar, né? Então, 120 reais. Já tá com a agenda cheia. Como é que é? Já abriu a agenda pra novos atendimentos? Pois é. Como é que tá aí com a agenda? Vamos agendar, vamos agendar. Vamos agendar, gente. Olha só. Não, tá doendo não. É só frescura. Nossa, meu amigo. Nem tô sentindo a treinpassagem. Tão doce que tá. Muita carosidade. Principalmente aí que eu só uso salto, né? O carro parece que fica mais... Ai, que delícia, gente. Tá sentindo o seu pé mais lisinho? Tô, tô sentindo ele malé. Parece que tá tirando o caminhão. Vamos. Depois eu mesma vou querer ver esse vídeo dez vezes, gente. Pra mim ver o antes e o depois do meu próprio pé. Passar um descolhantezinho, tá? Ai, que delícia. Esses folheiros já tá pra poder ajudar a trocar a pele, né? Isso. O serviço é completo, né? Fala o endereço e o valor do procedimento. Só o procedimento. Então, pros seguidores da crise eu tô fazendo a 15 reais. Isso aqui, essa técnica. Só essa limpeza. Só a limpeza, né? E o endereço fica aqui na... Condomínio Residencial Maçã e Sobradinho 2. Bem na entrada, a gente tem um prédiozinho no apartamento 102. Maiores informações pelo WhatsApp, né? Que você manda a localização. Isso. O WhatsApp é 982729949. Nossa, ainda ganha essa maçã, gente do céu. Desliga o fogo. Gente, ainda vão comer bolo. Vocês acreditam? Mal café depois de terminar aqui. Pode voltar pra cá, Maruzinha? Obrigada. Ai, gente. Obrigada, obrigada. Vamos voltar aqui. A Flávia Campos. Oi, Flavinha. Luiz, ó. Já tem as meninas aqui dizendo que elas querem. Gente, vocês vão agendar o horário, tá? Ó, Flavinha e Luzia. É 15 reais. Pra quem falar que é minha seguidora. E quem estiver seguindo lá a página no Instagram, tá? Tem que estar curtindo a página. E tem que falar que é minha seguidora. Porque esse procedimento aqui, gente, custa 25 reais. Só esse procedimento. Mas como as minhas seguidoras têm que ser presenteadas, eu conversei com ela antes e pedi. Eu falei assim, não, amiga, vamos fazer o seguinte. É 50 reais pra quem quiser fazer a cutícula da mão, do pé. Aí 15 reais pra fazer o spa também. Então, fecha um valor de 50 reais. Ela, não, Cris. Então, pra qualquer seguidora sua, ou seguidor, que quiser fazer só o spa no pé, eu vou cobrar o valor simbólico, só de 15 reais. Gente, 15 reais pra você ficar com... É porque tem que ter um tratamento, gente. Hoje eu vou sentir muita diferença. Mas isso não significa que ela vai conseguir tirar toda a colosidade num dia só. Isso depende muito do pé, tá? Não é isso? Não é isso? Depende muito da colosidade do meu pé. Mas eu já vou sair daqui com... Nossa, totalmente relaxado. Meu Deus do céu. Olha lá. Ai, gente. Eu pagaria 15 reais, era todo dia, só pra ter essa massagem no pé. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Quando vocês vierem aqui, vocês vão amar. Vão amar. Aí vai fazer a unha, vai fazer a sobrancelha, vai fazer essa massagem no pé lá. Maravilhosa. Mostra. Olha, meu gente. Olha, o pezinho da... Gente, tá rosa! Que lindo! Porque meu pé, eu já não via rosa aqui há muito tempo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o outro aqui. Deixa eu levantar aqui o outro. Olha só. Não, gente. Pelo amor de Jesus. Olha a diferença. Um pé... Não, gente. Olha. Um pé que chegou aqui desse jeito. E olha como é que tá saindo aqui. Coisa mais linda. Me fala aqui seu zap, porque o pessoal já tá querendo saber seu zap. 9, 8272. Deixa eu ver aqui. 9... Deixa eu ver como... Gente, eu só consigo colocar depois que eu concluí. Mas é no 9... 8272. 8272. 9, 9, 4, 9. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Fazer a unha do pé. Meninos, fazer a unha da mão. E tratar da colosidade do seu pé, viu? Eu só consigo colocar o número na hora que eu terminar. Então, na hora que eu terminar, eu vou colocar o número e o Instagram dela. Cris, vamos falar de valores de novo. Para ser 15 reais, você vai ter que ir lá no Instagram dela, tá? Seguir e falar que é seguidora da Cris. Pronto. Não tem problema nenhum. Ela vai te atender por apenas 15 reais o spa do pé. Mas você pode vir já fazer a unha da mão. Você pode fazer a unha do pé. Depois, gente, eu vou vir fazer. Hoje eu só vim fazer mesmo o spa dos pés. Porque eu falei, gente, eu preciso muito desse tratamento. Isso tudo? É a calosidade que estava no meu pé? Um pouco só. Meu Deus do céu, gente. Eu queria muito estar olhando ali. Mas eu vou olhar... Eu vou estar olhando depois junto com vocês. Jesus amado. Tadinho, meu pé estava muito maltratado, gente. Meu Deus. Não parecia, né? Não parecia, não. Só eu que sentia, gente. Às vezes a gente acha que não está. Mas venha fazer. Eu vou chamar minha irmã para vir aqui. Minhas amigas. Eu quero que todas as minhas seguidoras venham aqui na Gil. Que façam o tratamento do spa com ela. Cris, eu já tenho a manicure. Não tem problema, gente. Eu não estou te chamando para vir fazer a manicure. Mas eu tenho certeza. Que na hora que você começar a fazer o spa do pé. E que a Gil fizer a sua mão, o seu pé, a sua sobrancelha, a sua depilação. Isso aí não vai mudar nunca mais, gente. Não vai mudar não. Porque eu não estou nem sentindo dor. E olha o tanto de coisa que ela está tirando no meu pé. Meu Deus. Isso aí é bom demais. E eu quero que vocês compartilhem, tá? Porque eu quero que essa informação chegue para outras mulheres também. Tá? Que fica na DF 425. É pertinho de Sobradinho 2. Esse pertinho de Sobradinho 1. Grande e colorado. Cris, e se eu quiser que ela venha aqui em casa? Paga o Uber, gente. Ir e vir. Simples. Tá? Porque ela não tem carro. Não tem como ir. Mas se você pagar o Uber para ela ir e vir, com certeza ela vai levar o equipamento. Com certeza ela vai estar na sua casa fazendo aquele atendimento. Olha só. E você sabia que isso aqui é um bom presente de Natal? É. Você, de repente, aí você tá com a sua avózinha ou tá com a sua mãe. Exatamente. Precisando. Querendo dar... Pronto. Vai chegar o Natal. Antes do Natal. Querendo colocar a sua mãe bonita aí com os pés. Com aquela massagenzinha. 50 reais, gente. Você só fala assim, olha. Agenda o horário. Faz a transferência. E manda a cliente vir aqui. Acabou. Nossa, não tô nem sentindo. Mas tô sentindo que tá saindo muita coisa, viu? Meu Deus, a minha calosidade tava ruim, né? Nem parecia que tava com essa calosidade toda. Porque meu pé tava terrível, gente. Então, vou ter que... Acabando de falar, Gil, que mais uma vez eu tenho que vir pra poder ficar com aquela... Com o pezinho totalmente de bebê. Porque eu já tô com quase bebê aqui, ó, gente. Ó, meu pezinho. Ai, meu Deus. Quem vai beijar meu pé? Que agora pode. Que antes não podia, não. Vou finalizar a live aqui, gente. Que senão vai ficar muito extensa, né? Apesar que vocês adoram, né, Luzia? Você ama, né, amiga? Se eu quero ver você aqui colocando seu pezinho aqui também lindo. Eu quero foto, tá? Do antes e do depois. Faz a manicure. Aproveite. Olha só. Tá 120 reais. Mas seguidores da crise em todos os procedimentos têm aqui desconto. Faz um pacote. Vem ficar bonita. Às vezes a gente vai pro salão, nesse momento, lotado. Vem que tem um atendimento personalizado só pra você. Que aqui não tem fila, não. De espera, não. É tudo agendado, com horáriozinho marcado. Você vai ser recebida com bastante carinho. Com um cafezinho. Se brincar, ainda vai ter até um bolinho, gente. Porque a Gil vai te receber na porta da casa dela e vai fazer todo o procedimento e vai te dar aquele conforto que a gente tem que ter, que só em casa a gente tem. Que às vezes no salão a gente não consegue ter. Mas em casa a gente tem. Ó, massagem relaxante, esfoliação, pezinho de bebê aqui com a Cris já ficando, ó. Gente, ó. Ai, meu Deus do céu. Você quer uma manicure aí completa pra tua casa? Você quer uma manicure que faz a unha? Coloca a unha de gel? Deixa do jeito que você quiser. E ainda, gente, massageia, tira a calosidade do seu pé. Pra um precinho tão pequenininho. Vem pra cá. Vem pro mundo da Gil. A Gil designer lá no Instagram dela. Tá te aguardando pra você seguir ela. E falar que é seguidor da Cris pra você ganhar esse descontão. E vir fazer o spa dos pés por apenas 15 reais, gente. 15 reais pra você ter isso aqui, ó. É barato demais. Ai, meu Deus do céu. E é bom demais, viu? É um presente que você pode dar pra sua família inteira. Pronto, ó, gente. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar aí umas 5, 6 mulheres. Umas 10 mulheres. Antes do Natal. Pra ficar linda. Entendeu? E fazer esse pacotão aqui, ó. Colocar todo mundo sem calosidade. Aí, claro, se alguém quiser fazer a unha também. Aí você vai conversar com ela. Porque aí ela vai determinar um tempo. Que dá pra fazer pra todo mundo aí, tá? Essa é uma ótima dica. Porque aí você não precisa nem sair de casa. Já tá com a profissional em casa cuidando dos seus pés. Um cheiro pra vocês. Compartilhem aí. E eu tô numa...